A gente não vai mais fazer bagulho de periférico. Periférico é só no Instagram, velho. É só no Instagram. Só rios. Estamos testando isso, estamos fazendo aquilo e deu, cara. Periféricos é rios no Instagram, cara. Aqui, ó. Melhor que isso aí, ó. Pra que, ó. O cara fazia, velho, ó. Vai fazer isso aqui no YouTube e dá 10 mil views. Se a gente tiver 90 mil views, ó. 90 mil, caralho. Ficou legal o bagulho. Ficou legal o bagulho. É que periférico, cara, é uma coisa tão particular, velho. Porque, tipo assim, cara, eu gosto muito o meu teclado periferido. O melhor teclado que eu tinha usado na minha vida era o Trigger Z da Cooler Master. Depois veio o Trigger. Era Trigger Z. Era maior de um pouco. Era só Trigger depois do Trigger Z, né? Isso, eu acho que ia ser. Era dois Trigger. Era menorzinho e depois ficou maior. Cara, eu usei por muitos anos aqueles teclados. E eu fiquei muito mal acostumado. Porque eu tive aqueles teclados por muitos, sei lá, 4 anos, 5 anos. E aí, depois dele, eu fiquei, tipo, órfão de teclado. Sacou qual era? Eu tinha vários outros teclados da Cooler Master e tal, não sei o que. E aí eu peguei aquele Corsair. Na época que a Corsair mandava coisa pra nós ainda, eu recebi aquele Corsair Strafe Silent RGB, tá ligado? Sim, é bom. Cara, é muito gostoso das teclas. O melhor teclado que eu peguei, assim, falando aqui na sinceridade, o melhor teclado que eu já apertei uma tecla, o teclado mais gostoso que eu já apertei, foi aquele da ASUS. Ninguém comprou no bazar até pra vender. Tá ali ainda? Eu vou pegar primeiro aquele teclado. Eu vou pegar primeiro aquela bosta também, na moral. É triboca o teclado, né? Pra digitar, ele é o melhor teclado que eu já digitei. Ele é o melhor, a tecla dele é gostosa. E eu tô baixando a cada bazar. Não, eu vou pegar ele pra mim, eu vou pegar ele pra mim e foda-se, tá ligado? Porque, tipo assim, ele é um teclado realmente muito bom de digitar. Eu tô usando hoje lá em casa aquele Corsair Strafe RGB, que eu acho muito gostoso também, porque a tecla dele não faz barulho e tal, entendeu? Mas é que é muito... Tem gente que gosta do negócio barulhento, tem gente que gosta da tecla, que sente a tecla apertando mais funda, tem gente que é... É que nem tem gente que prefere a tecla baixinha, assim. Cara, teve o André Henrique, que segue a gente e também é membro do canal, ele adorou aqueles da Cougar. Aquele bem baixinho. Aquele bem baixinho, que parece de notebook. Se ele queria comprar mais uns 3, 4, mas não tinha lugar nenhum. É, ele se apaixonou por aquele teclado, cara. E é um teclado barato, cara. Eu vou dar real, eu não gostei. Pra mim, eu não gostei daquela teclinha baixinha. É bem notebook, né? Ela é muito notebook pra mim. Eu falei, cara, não... Então, tipo assim, fica difícil tu fazer um review de uma coisa desse tipo, que o negócio daqui a pouco é muito bom, mas tu não tem parâmetro, tá ligado? Tu não tem experiência com aquilo, fica difícil de tu passar um feedback mais preciso pra galera, entendeu? Então, acho que é muito complicado, é muito complicado tu recomendar alguma coisa. Eu gosto de recomendar... Cara, usei pra caralho isso aqui, gostei pra cacete e deu, tá ligado? Mais ou menos assim.